A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de terça-feira, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Hoje é terça-feira, dia do encontro do Projeto Ação Mulher Em todos os santuários, reino dos céus Espalhados pelo Brasil E olha, o encontro do Projeto Ação Mulher hoje vai ser muito emocionante Porque nós entramos na semana do Monte Manaim Reta final para as danças proféticas das Marias de Manaim E este ato profético da dança no Monte Manaim É as irmãs dançando com ousadia, com poder e autoridade Na cabeça dos inimigos E celebrar a vitória como fez Miriam depois que o mar se abriu Celebrar o poder de Deus que é por nós Diz a palavra de Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus na nossa vida Quem é que vai impedir? Então, este ato profético das Marias de Manaim As danças proféticas São danças de vitória São danças de poder São danças proféticas Que estendem o santuário para dentro do lar das irmãs Por causa da alegria do céu que as domina Maravilhoso Hoje nós temos mais um estudo profundo Sobre uma das mulheres poderosas da Bíblia Ministrado por uma bispa revelada, apostólica Hoje a ministração vai acontecer com a bispa Cátia Silva Vai ser muito profundo o que ela vai trazer Da revelação do reino dos céus Para a sua vida dentro do santuário E também hoje é dia dos ensaios finais Para os grupos das Marias de Manaim Uma expectativa grandiosa estão as nossas irmãs Para este encontro no Monte Manaim Sábado que vem E eu tenho que dizer uma coisa aqui Que eu disse ontem na reunião Para os pastores Eu estou separando a minha veste mais linda Para apresentar as Marias de Manaim No Monte Manaim Porque nós vamos celebrar um grande avanço Das apresentações do Monte Manaim Que é o recorde que nós vamos bater Sábado que vem De número de grupos de danças que vão se apresentar Essas danças proféticas Elas crescem a cada vez E dessa vez surpreendeu Eu estou muito feliz e muito orgulhosa Das nossas irmãs Dos santuários Do Projeto Ação Mulher Das lideranças do Projeto Ação Mulher Dos pastores que estão envolvendo as irmãs E dando o devido valor a cada mulher dentro do santuário E elas se preparando Que eu fiquei sabendo de Preparações, danças Coreografias novas, jogral Teatro Tanta coisa maravilhosa Que elas estão preparando Para surpreenderem Isso é lindo, sabe? Porque Deus vê o nosso coração E ele vê a intensidade da nossa vontade De adorá-lo com o melhor que há em nós Então a dança no santuário Ela é louvor Mas a dança no Monte Manaim Ela é adoração Ela é ato profético Então vai ser assim Um sábado inesquecível nas nossas vidas No Monte Manaim Vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o Bispo Dom Luís de Carvalho É madrugada E mais uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito Apostólico Neste momento de oração Neste momento De reflexão Na minha caminhada de hoje Eu quero fazer com você Uma reflexão Muito importante Para o seu crescimento Espiritual E o seu desenvolvimento Porque o povo de Deus Ele é destruído Ele perde Ele enfraquece Quando lhe falta o conhecimento Existem pessoas Que tem tudo Para ser feliz Tem tudo Para dar certo Tem tudo Para arrebentar Conquistar Grandes vitórias Mas elas não saem do lugar Porque Não sabem O que tem nas mãos Não sabem O poder Através da fé Sacrificial Que pode exercer Na sua vida Para que haja Grandes transformações Estava conversando Com um grupo De pastores E a gente Contando Um conta um testemunho Outro fala do Jaé Como que os jovens Estão crescendo Como que as crianças Estão crescendo As marias de Manaim Numa preparação Muito grande No envolvimento Para Dia 17 Agora está no Monte Manaim O ensaio das irmãs Que envolveu o santuário Sabe Está numa crescente Muito grande Eu estava Analisando com Os pastores A importância Da gente Ensinar A igreja As raízes espirituais Para que tenha A sustância Para que tenha A força Para estar de pé Em qualquer situação Por exemplo Quando o povo De Israel Quando o povo de Israel Se encontrava Há sete anos Escravizados Do tempo De Gideão Sete anos Só perdendo Todas as vezes Que Israel Plantava O inimigo Esperava Eles se prepararem Para colher Eles não viam No dia da plantação Eles esperavam Na hora de colher Aí eles viam E destruía Toda a colheta Ou seja Todo o esforço Daquele povo Se tornava em vão Chegou um ponto De eles começarem Se esconder Fortalecer O lugar de esconder Não se Ir com mão forte Para enfrentar o inimigo Igual Samar Que levantou a espada E foi para a guerra Não, não Mas eles escondiam Aí O que aconteceu O Senhor Enviu o anjo O anjo Fala para Gideão O Senhor é contigo Homem valente Gideão A princípio Não acredita Porque já estava Só sofrendo Olha como Que o sofrimento Faz com que a pessoa Perca a fé Como que o sofrimento Faz com que a pessoa Enfraqueça Ela recebeu O anjo de Deus E não viu Ele foi E disse Olha Se é o Senhor Então espera aqui Que eu vou Fazer Uma oferta Entenda isso Tem casos Na sua vida Que é preciso Fazer um sacrifício De fé O sacrifício É diferente Da oferta A oferta É para você Por forma de gratidão De amor Vai se dar uma oferta Para a casa de Deus Uma oferta Que ajuda a manter A água A luz A internet Uma oferta O sacrifício Já é quando você Precisa de um milagre A pessoa está com câncer Então ela vai lá Faz um sacrifício Porque aí Ela precisa de um milagre A pessoa Ela está Com a vida Toda amarrada Então ela vai lá Faz uma abertura De caminhos Ela sacrifica Porque ela precisa De uma resposta De Deus urgente A pessoa está Com a vida sentimental Toda destruída Ela faz um sacrifício No altar Porque ela precisa De um milagre Na área sentimental A oferta É o que você pode O sacrifício É o que você não pode A oferta É o que você tem O sacrifício É o que você não tem É o que você vai sangrar É o que você vai lutar É além das suas possibilidades A oferta É o que você pega No bolso Na carteira E dá O sacrifício É o que você prepara É além do que você ganha É além do que você pode É algo que você Se aperta E diz Senhor Estou deixando tudo Para provar Para o Senhor Que eu acredito Que o Senhor Vai agir na minha vida Então tem diferença Quando Gideão Deu a oferta O anjo tocou Na oferta Que foi o bolo E o cabrito Não chegou Até Deus A oferta Deus não aceitou Aquela oferta O anjo volta E fala Olha o que Deus Quer de você E isso mostra Que é o sacerdote Que tem que estabelecer O sacrifício Porque não é O que você pode dar Mas é o que Deus Espera de você Como prova De quem crê De quem acredita O anjo disse O que Deus quer É o segundo Boi do teu pai O de sete anos Que está guardado E ainda quebra O altar de Baal Que está lá no bosque Então Deus estipulou O sacrifício De Gideão Gideão Deu o que ele podia Primeiro Mas para Deus Libertar a família De Gideão A vida de Gideão E livrar o povo Do opróbrio Livrar o povo Dos inimigos Tinha que ser um sacrifício Que verdadeiramente Provava que aquele povo Estava decidido Acreditar Cem por cento Em Deus O que aconteceu? Na mesma noite O anjo veio E falou Gideão Então Tinha sete anos Guardado O sacrifício Existem pessoas Que Olha O Espírito de Deus Está revelando Alguém nessa madrugada Neste momento Que você está ouvindo Essa oração Não adianta Você ficar Com o sacrifício Guardado E não ter saúde Não adianta Você guardar O sacrifício Entregar aquilo Que para você Não sacrifica E ter sua vida Sentimental Infeliz Não adianta Não adianta Dar o que você Quer E continuar Com o inimigo Roubando o que é seu O que adianta Você guardar O dinheiro No banco Guardar Seu sacrifício Para poder Comprar um belo De um caixão Eu sei Que é doído Que eu estou falando Aqui Mas você quer A mentira Ou a verdade Você quer Que eu fale A verdade Ou a mentira A verdade Eu sei disso Porque se for Para me falar A mentira Você está ouvindo A pessoa errada Não estou aqui Para mentir Para você Se você não Sacrificar Sua vida Não tem como mudar Não adianta Ter o dinheiro Guardado Se você morrer Vai ficar tudo aí É preciso sacrificar Dê Aquilo que Para você Realmente É o sacrifício Preste atenção Quando Deus Chamou Caim E Abel Para apresentar O sacrifício Ele chamou os dois Ele ia aceitar O sacrifício Dos dois Ele ia abençoar Os dois Mas Caim Deu O que sobrava Abel Deu O de melhor Aquilo que Agradou a Deus Deus não agradou Da oferta De Caim Mas até hoje O sacrifício De Abel É citado É reverenciado Quando Deus Tinha feito Ela chamou Eucana Seu marido E disse Olha Eu tenho feito As mesmas coisas Que a minha rival Que penina Mas hoje Eu quero fazer O dobro Do que eu estou fazendo Eu quero dar além Do que eu estou dando Meu marido Me dê Porção dobrada Ou seja Ela deu aquilo Que ela não tinha Ela deu muito mais Do que ela estava Com costume de dar E diz a Bíblia Que durante anos Ela queria Poder gerar filhos Mas quando Quando Ela sacrificou De verdade Deus concedeu A resposta Para ela Você está entendendo A diferença Da oração E do sacrifício A oração É você falar Com Deus O sacrifício É Deus Falar com você Repito A oração É você Falar com Deus O sacrifício É Deus Falar com você Alguém Em algum lugar Estava precisando Desta palavra O Espírito De Deus Revela Você Neste momento Vá hoje Hoje ainda Dia 13 Hoje Hoje ainda Nessa terça-feira Em um dos nossos Santuários Estará no altar Um homem de Deus Ou uma mulher de Deus E vai te orientar Eles vão te pedir Um sacrifício Porque Não adianta Só orar Já oraram Por você E não resolveu Agora é hora De você fazer Aquilo que Deus quer Não o que você Quer Não o que você Tem costume Vamos um louvor E voltamos Com a oração Para a nossa Apóstola Eu sei que eu posso Sacrificar Pois sei que Deus Pois sei que Deus Nunca falhará Sei que eu posso Sacrificar Nunca falhará Pois sei que Deus Nunca falhará Ele não falhará Sem quem tenho crido Posso confiar Não falhará Sei que o meu Deus Nunca falhará Nunca falhará Nunca falhará Ele não falha Meu Deus Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus Não falha Meu Deus Você pode Sacrificar Eu sei que eu posso Sacrificar Pois sei que Deus Pois sei que Deus Nunca falhará Sei que eu posso Sacrificar Pois sei que Deus Nunca falhará Não falhará Sei em quem tenho crido Sei em quem tenho crido Posso confiar Pois sei que o meu Deus Nunca falhará Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus Meu Deus não falha Para a entrega Para a entrega da água Do Mar Vermelho Que o apóstolo Que o apóstolo Que o apóstolo e eu Juntamente com o bispo Rodrigo Bispo Bárbara Trouxemos O apóstolo e o bispo Que o apóstolo e o bispo Deixando eles Deixando eles Inacessíveis A sua vida Exterminando eles Da sua vida Do seu caminho De uma vez Por todas É igual Deus fez Em Piairote Ele faz Na vida Daqueles que Estão No lugar certo Agindo da forma Certa Tomando posse Do mover Na hora certa E isso É grandioso Sabe Porque a gente vê Na nossa vida A palavra de Deus Se cumprindo Pela fé Tudo é pela fé E fé não é aquilo Que a gente fala É aquilo que a gente faz Então é muito forte Sábado que vem Vai ser um dia Tremendamente forte No Monte Manain E você pode elevar As suas expectativas Porque será grandioso O que Deus vai fazer Na sua vida também No Monte Manain Vamos orar É madrugada Dobre os seus joelhos E vamos neste momento Falar com Deus Senhor meu Deus E meu Pai Todo-Poderoso Eu te apresento A vida deste meu irmão Desta minha irmã Que ora comigo agora Meu Deus Que o Senhor Venha revelar Esta pessoa Teu grandioso poder Poder imensurável Não há como Medir Não há como Compreender Mas está disponível Para todo aquele Para todo aquele Que crê E agir A fé Pai A tua palavra Diz que todas As coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam Ao Senhor E te amar É te obedecer Te amar É se submeter A tua palavra Te amar É praticar A fé Então meu Deus Eu apresento Ao Senhor Esta pessoa Que te ama E que tanto Necessita Da intervenção Do Senhor Na vida dela Venha meu Deus Trazer alívio Nesta madrugada Para esta vida E preparar esta pessoa Para receber A vitória dela A virada Que ela tanto Precisa na vida dela Em nome De Jesus Amém E graças a Deus Nestas águas Deus fez Maravilhas Estas águas Testemunharam O poder O mar vermelho Não pôde Existir A força de fé De um homem Que orou aqui Estas águas Se abriram Diante da fé De um homem Que simplesmente Acreditou Em obediência A Deus Sacrificou E nos umbrais Das portas O sangue Do cordeiro Ele passou À frente Eu posso ver Moisés E com ele O arcanjo Miguel Com sua espada E o mar Vermelho Se abriu E por aqui O povo Passou Deus abriu Um caminho Pavimentou Uma estrada E o arcanjo Miguel Levantou A espada E o povo Passou E o povo Passou E o povo Aqui Passou Piairote 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 Deus abriu O mar Vermelho E deu Para o povo O caminho De uma nova Sorte Piairote 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 Nestas águas Deus mudou A minha sorte Piairote Piairote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Piairote Benditas águas Do mar Vermelho Benditas Aqui Nestas águas Deus mudou A sorte Da minha vida E tem mudado A sorte De milhares De pessoas Que assim Como Moisés Sacrificam Cordeiro E pelo sangue Do sacrifício Dizem para Deus Piairote Piairote O que era beco Sem saída Se tornou Um novo caminho Quando eu pensava Que tinha chegado O meu fim Era apenas O começo Deus colocou O arcanjo Miguel A minha frente E disse Os teus inimigos Que agora Vedes Nunca mais Os vereis Nunca mais Piairote Piairote Nestas águas Deus mudou A minha sorte Piairote 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 Nestas águas Deus mudou A minha sorte Graças a Deus Graças a Deus Está aí pra você Esse momento de oração Desde já Eu quero desejar Uma boa terça-feira Pra todos Lembrando que hoje Em todos os horários Oito da manhã Nove da manhã Até as sete da noite Estaremos no altar Orando Fazendo os nossos compromissos Espirituais E determinando Na sua vida Uma grande mudança E você vai cumprir Com seus votos Com seu propósito É hoje Dia 13 Hoje Dia terça-feira 13 De junho Vá pro santuário Em uma hora Em um dos horários É de hora em hora Tem oração Nós vamos Interceder por você E te orientar Fazer O que tiver que fazer Pra dar certo Desde já Bom dia Bom dia Bom dia Vovô Vovó Papai Mamãe Bom dia Jovem Bom dia As nossas Marias de Manaim Que vão Estar em todo vapor Dia 17 No Monte Manaim Bom dia Os valentes Davi E você que acompanha Pela primeira vez Que o nosso Deus Chabelchoi Rica E abundantemente Paz e luz Pra você Vestida Para a festa Fama De vencedora Sou mulher De Deus Sou dominadora Minha nobreza É real E o meu espírito É celestial E o meu espírito É celestial Sou ester Sou rainha No reino dos céus Sou do reino dos céus Sou da igreja esposa Santa do Cordeiro Forte e fiel Forte e fiel Firme na batalha Não arredo o pé Eu sou da fé Encaro o inimigo E o jogo no chão E o inferno Tem que saber Que quem tem o poder É o Deus de Abraão Mulheres Mulheres invencíveis Exército forte Exército forte Rainhas Esté Senhas de nobreza Exército forte E na sua coragem Mostra A sua grandeza A sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza Encaro o inimigo e o jogo no chão E o inferno tem que saber que quem tem o poder é o Deus de Abraão Mulheres invencíveis, exército forte, exército forte Rainha Zesté, cheia de nobreza, exército forte E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza Glória a Deus! Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo entendimento Que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo E te faz transbordar no seu interior E a luz que vem de Jesus Pela revelação do Espírito trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Se Deus tem te abençoado, Deus tem te abençoado através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar te abençoando através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três Três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete Quatro meia Operação Zero Zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante do depósito da sua oferta Para a nossa equipe através do WhatsApp Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Deus te abençoe Bom dia O poder libertador das águas do Mar Vermelho Que libertou o povo de Israel de uma escravidão de quatrocentos e trinta anos A força violenta do arcanjo Miguel para destruir e matar o exército de faraó e seus feiticeiros As águas do Mar Vermelho Um lugar conhecido como Caminho do Arcanjo Miguel Pia Irote O apóstolo Davi, missionário Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho saíram do Brasil e passaram três dias e três noites no Egito em Pia Irote Enfrentando os maiores desafios espirituais para trazer para você uma porção das águas do Mar Vermelho Para você passar na sua casa, no seu local de trabalho e no seu corpo Dia 17 de junho, no Monte Manaim O povo de Deus vai se encontrar com os apóstolos que estarão chegando de Israel Trazendo a resposta de Deus para a sua vida Assim disse o Senhor a Abraão Eu serei contigo, serei inimigo dos vossos inimigos Adversário dos vossos adversários E com mão forte, agirei e o meu nome será engrandecido diante dos feiticeiros do Egito Dia 17 de junho, no Monte Manaim Venha se encontrar com os apóstolos e receber as águas sagradas do Mar Vermelho Diretamente de Pia Irote Ass diretamente de Pia Irote Ass� managemente de Pia Irote